Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem na medida do possível Que hoje eu vim aqui pra dar conselho pro 6, Fubá Porque se não for eu, o 6 definha Eu preciso dar pitaco na vida do 6 Eu preciso saber o que tá acontecendo Eu preciso me enfiar nos assuntos do seu cotidiano Hoje, os problemas pesados que nós vamos responder aqui Tentei na medida do possível ser o mais leve, né? Pra não ficar o vídeo triste, Fubá Mas hoje tem problema aqui que, ó, eu vou ser bem sincero pro 6 Tem gente que é guerreiro, tem gente que é vencedor Porque pra passar por certas coisas não é fácil não, Fubá Não é fácil A sorte que nós tem um ou outro aqui pra nós poder aconselhar Mas o mais importante de tudo é que existe Jesus na vida de cada um Então se vocês tem um problema, põe tudo na mão do Senhor Jesus Tenha fé, tenha paciência que tudo vai se resolver, Fubá E até lá eu vou dando conselho pra vocês Eu vou tentando, Fubá Vou tentando Antes de eu começar a aconselhar aqui, se inscreva É muito importante que vocês se inscreva Quem já assistiu três vídeos do canal e não tá inscrito ainda Tá assistindo de clandestino Eu não acredito que eu tô olhando pra cara de uma pessoa que tá fazendo isso Larga mão do seu jaguara, se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo do canal Ele vai tuchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, Fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Vem na minha que vocês brilham A gente fica assim com as músicas na cabeça Galopeira, galopeira, eu também sei dançar Fubá Os vizinhos pegaram ranço da minha esposa Pois se ela incomoda com algo, ela vai lá e fala Um dia tinha uns moleques na frente de casa E ela abriu a janela e pediu educadamente para eles falarem mais baixo Pois ela estava assistindo aulas online Um dos moleques virou e disse Vou entrar aí e quebrar tudo Minha esposa abriu a janela e disse que era pra ele vir Pois quem sairia quebrado era ele, Fubá do céu Deu o maior bafafá Até o pastor da igreja aqui dentro da rua Desculpe Teve que conversar com ela pra se acalmar em detalhe Ela nem é da igreja Me ajuda, Fubá Como vou amansar essa onça que não tem paciência pra vizinho folgado? Observação Ela viu seu vídeo de como fazer vizinhos parar de fazer barulho E ela começou a bater uns baldes e colocou uns pontos de macumba pra tocar Desde esse dia os vizinhos do lado ficaram em silêncio Eu perguntei o que era aquilo E ela disse que aprendeu num dos seus vídeos de conselhos Ai senhor Pelo que eu tô vendo aqui não é o que amansar a onça da sua esposa, né? Pois bem Continue batendo o tambor Se tá ajudando, se tá funcionando, continue Mas agora ela pode ir um passo além, um passo a mais Faz uns bonequinhos de pano Assim meio que copiando os moleques que tão brincando na frente da casa dos seis Pega as características deles, se tem um cabelinho assim faz no boneco Se tem um bonezinho assim faz no boneco Cor de roupa E coloca os bonecos lá na frente da casa que é pra eles ver que os bonequinhos tão lá Quis olhar e falar assim Nossa, mas aquele boneco parece comigo, será que é voodoo? Voodoo é pra Jacu Que daí eles ficam com medo e vão embora As pessoas quando não conhecem alguma religião eles tem medo E a gente tem que aproveitar desse medo, né Fubá? Faça os bonequinhos De acordo com a característica de cada pessoa que fica na frente da casa E depois me conta Chamar a polícia também resolve, viu? Às vezes não também, né? Faz os bonequinhos Fubá do céu me ajuda Estou triste porque não estou conseguindo emprego O primeiro Mudei de cidade em busca de mudar de vida Mas não estou conseguindo E o pior é que eu sinto as pessoas da casa onde eu moro Não gostam de mim E eu faço o meu melhor Porque como não consegui emprego ainda Me sinto na obrigação de fazer os deveres da casa Mas mesmo assim eu sinto que não gostam de mim Talvez porque eu esteja na casa deles sem emprego Observação São minha própria família Eu estou muito triste porque não queria ser incômodo na vida de ninguém E nem estar atrapalhando Me aconselha Olha, primeiro você não pode desanimar Você vai conseguir seu emprego sim Eu sempre penso dessa forma assim, ó Se fulano consegue, eu também consigo Então se alguém consegue emprego, você também vai conseguir Nem que demore um pouco, boba Mas você vai conseguir E sobre a sua família estar aí fazendo desaforo pra você Aguente Põe na sua cabeça que é temporário Aguente da maneira que você puder Continue fazendo os serviços aí que você acha que tá ajudando Porque talvez isso seja uma provação que você tá passando na vida, sabia? Mas não existe provação que dure a vida inteira Então você vai sair daí sim Mas você vai sair vitoriosa Você vai conseguir um emprego Você vai arrumar uma casa pra você E você vai sair por cima da carne seca Acredita em mim Boa tarde, meu youtuber favorito Hoje não quero conselho Só quero agradecer Você me disse uma vez que eu conseguiria uma casa pra alugar melhor Que era pra esperar em Deus Pois não é que consegui? Obrigado, eu esperei e logo veio Você é o melhor conselheiro do mundo, fubá Deus te abençoe Ai, gente, que benção Eu fico muito feliz, viu? Os nossos problemas, fubá Quando são colocados na mão de Deus Com fé e paciência Eles vão se resolver Vocês vão ver só Fubá O ano de 2022 Foi um ano muito triste Que daria pra fazer um filme Uma novela Mas a maior dor Foi perder minha filha especial Foram 17 anos De muito amor e dedicação Como dói na alma Me fale alguma coisa Para acalentar meu coração Estou arrasada Sem sentido a vida Oi, não existe uma coisa Que eu fale agora Que vai mudar O que você tá sentindo Esse é o tipo de coisa Que só o tempo ajuda Você nunca vai Se conformar Com a ausência da sua filha Mas o tempo vai te ajudar A conviver melhor com isso E você seja forte, viu? Porque a realidade É que a sua filha Não deixou de existir Ela só fez uma viagem Pra um lugar Que futuramente Vai estar tudo nós lá Então, o que você pode fazer? Você pode lembrar dela Sempre com muito amor Sempre com muito carinho Sempre lembrando Do sorriso dela Sempre lembrando As partes boas Porque o amor de uma mãe É tão forte Mas é tão forte Que a sua filha Vai poder sentir esse amor Essa alegria Esse carinho Do lugar que ela estiver Então não deixe ela Sentir você com tristeza Deixa ela sentir você Com amor Com saudade sim Mas com tristeza jamais Fubá Dá um conselho Para as visitas Parar de ficar vindo Todos os dias em casa Já não aguento mais Receber tantas visitas Tô a ponto de fechar Todas as janelas E portas E fingir que não estou Em casa Amo seus vídeos Você já tentou Passar bosque No trinco do portão? Eu falei bosque, viu? Ah, já é até só Não atender Feche o portão aí Dá uma de doida Finge que não tá escutando Coloque uma música Que você gosta bastante Aí pra você ouvir Quando você tá fazendo Suas coisas E finge que pra fora Do seu portão O mundo não existe Eu faço assim aqui em casa Fubá Tenho visto Que você está mais disposto Mais animado E bem mais saudável Reparei também Que perdeu uns quilos Você fez alguma dieta Ou a caminhada Tá te ajudando Conta pra gente Como tá fazendo Mais disposto É bondade sua Né querida Que eu vivo Me arrastando Pelos cômodos Da casa aqui Olha, eu não tô fazendo regime Mas eu inventei De caminhar 40 minutos Por dia E parece que tá emagrecendo Fora outras coisas Parece que né Não parece nada Na verdade Só tá uma esparecida Mais uma coisa Vou contar pra vocês Uma coisa que ajudou Emagrecer Uma vez que eu precisei Eu vi na internet O Clodovil Falando de um jeito Que ele fazia pra emagrecer Perguntaram Nossa Clodovil Como que você tá com o corpo bonito Como que você faz Daí ele falou Que ele cortava os carboidratos Da alimentação dele Depois das 5 da tarde Depois das 5 Você pode comer qualquer coisa Fubá Menos carboidrato Então eu fiz isso uma vez E não é que funciona A barriga murcha Fubá Tente fazer na casa dos 6 Veja na internet O que que tem carboidrato E o que que não tem E faça Depois conta pra mim Mas faça É Tente um mês Daí você decide Se é bom pra sua vida Ou não Se você não desmaiar de fome Fubá do céu Tem um amigo virtual Que conheço Há 15 anos Nunca nos vimos pessoalmente Mas tem uma forte conexão Sempre conversávamos Sobre tudo Mais coisa do dia a dia Porém Há uns 3 meses atrás Passamos a conversar Com mais frequência E percebemos Que somos platônicos Um no outro Ou seja Ele é casado E com filho E eu sigo O mesmo ritmo Casada E com filho Mas morremos de amor Um pelo outro Socorro Fubá O que devo fazer Descobrir minha metade Um pouco tarde Beijos Olha só como que é a vida né A outra descobriu A metade da laranja dela Mas a metade da laranja dela Já tá sendo chupada por outra E ela segue chupando A metade da laranja De outra pessoa Brincadeira gente Ó Eu vou ser sincera pra vocês Vocês tem que ver assim O seu marido é gente boa Vale a pena Você Trocar seu marido Por uma pessoa Que você só viu pela internet Porque as pessoas da internet São diferentes Na vida real Fubá Eu afirmo pra vocês Que eu sou diferente Do que vocês veem aqui Vocês conhecem uma pessoa Baseada em coisas Que eu quero mostrar pra vocês Mas vocês não me conhecem Pessoalmente Talvez O que vocês devam fazer Vocês dois devem se conhecer Como amigo Não sei se seu marido vai deixar Não sei se a esposa dele vai deixar Mas se você acha importante Pra sua vida Não tem quem não deixe Vai escondido mesmo Mas conheça como amigo Não vá com a intenção de trair Daí você vê melhor Como que você pensa Nessas coisas do turismo Se ele for rico né Daí você vai conhecer O que é indecisão na sua vida Mas assim Não troque seu marido Se você acha importante Conheça ele pessoalmente Como amigo E depois você decide Fubá O que fazer Quando o namorado Não quer apagar A foto da ex De oito anos Atrás do facebook Ele diz que já é passado E por que não apaga então Beijos Adoro seus vídeos Ah querida Ah querida O golpe tá aí Cai quem quer né Se ele não quer apagar do facebook É porque talvez ainda não tenha apagado do coração Daí você vê se você aceita essa situação ou não Eu se fosse você no lugar dele Dava um jeito de descobrir a senha Eu apagava Deletava esse facebook Ah Desaforo não Fubá Não posso falar essa palavra aqui gente Porque o youtube corta Entendeu Para aliviar essa tortura psicológica E essa mágoa enorme que tenho Me dá uma palavra de ânimo Por favor Fubazinho Oi Você se sinta confiante sim Que sempre vai ter um emprego por você O que você tem É que ser forte Para superar essa dificuldade Eu no seu lugar Eu seria corajosa e sincera Veja uma vez Que eu tava precisando de emprego E não conseguia de jeito nenhum Daí Eu dei um jeito um dia De falar Com o gerente de um lugar Falei pra ele O negócio é o seguinte Seu gerente Não tenho experiência Mas eu tenho força de vontade Para aprender Preciso trabalhar Tô cheio de conta Eu só preciso de uma oportunidade Naquele dia Eu consegui um emprego Então as vezes Que farta não ser É parar de se sentir como vítima E ter mais atitude Tá difícil Mas seja corajosa Porque quem contrata as pessoas O que eles gostam mesmo É de ver que a pessoa Tá com vontade de trabalhar Então vá lá E faça eles perceber isso Case a oportunidade E converse Que as pessoas Expliquem a sua situação Mas não se faça de vítima Não vá lá despejar A lata de lixo em cima deles Vai lá e mostra Que você tá com vontade De trabalhar E que você precisa Pagar suas contas Depois você me conta, boba Oi Fubá Te persigo aqui No Instagram E no Facebook Estou há 3 anos Numa depressão gravíssima 3 anos Tomando muitos remédios Terapia E nada resolve Minha depressão começou Quando o pai faleceu Repentidamente Não sei mais o que faço Pra sair desse buraco Me ajuda Já assiste seus vídeos Todos os dias Já é uma risada Que dou Beijos Oi Se você já tá tomando Todos os seus remédios Porque vocês sabem Que depressão é doença Então se você já foi No médico Já foi consultado Já tá tomando os remédios E você acredita Que não tá resolvendo Eu no seu lugar Eu ia num centro espírita A pedir tratamento Pra depressão Porque lá tem Às vezes a sua depressão É de origem espiritual Lá existe tratamento E muita gente é ajudada Fubá Então você esquece Esses negócios De diferença religiosa Tira essas coisas Da sua cabeça E vai lá Você lembra Assim que é um outro Método de tratamento Procura mais perto Da sua casa Você chega lá na portaria E fala assim Eu gostaria de um tratamento Daí eles vão perguntar Pra que E você vai explicar Que depressão Não é realmente Não é a coisa Na fase de lidar Fubá Vai procurar O tratamento espiritual Sim Lembrando que é um Centro espírita Kardecista Viu Senão você vai cair Em outro lugar Lá você vai ver O povo tudo se pererecando Vai assustar O centro espírita Kardecista Fubá Me ajuda a pensar Na melhor estratégia Para migrar Meu trabalho Como psicóloga Lá do meu consultório Para atendimento online Meus pacientes Não aceitam Fubá Querem atendimento pessoal Baixa o valor Do atendimento online O desconto Resolve muita coisa Mas eu também Não ia querer Ser atendido online não Querida Eu queria estar perto Ali do psicólogo Qualquer coisa acontecesse Eu já grudava Ali pelo pescoço Não mentira Eu não sei Fubá Mas parece que Estar perto do psicólogo Ajuda Talvez seja isso Que eles não estão Querendo desmamar Mas tenta o desconto Vai que dê certo Fubá Tenho 54 anos E fiquei viúva Com 48 Superei o luto Mas nunca mais Quis ninguém Estou muito bem assim É uma liberdade Que não tem preço Mas tem algumas pessoas Que me pressionam demais Para namorar Fala que o tempo Está passando Blá 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 Como eu faço Fubá Para responder Essas pessoas Sem ser mal educada Muito obrigada Beijos Beijos A verdade é que você Não tem que responder Ninguém A vida é sua Não se importa Que é a opinião deles Não Você só lá Para você Que o tempo Está passando Você olha Para eles E fala assim A hora que o tempo Estiver passando roupa Eu mando dois Parei para ela passar Mas fala E sorrindo Para você não ser Mal educada Você está certíssima Você tem que viver A sua vida Do jeito Que você acha Que deve ser Fubá Meu youtuber favorito Ai obrigado Gente do céu Te assisto Do Japão Estou com problemas Tenho três amores Mas qual deles Devo escolher O mais rico Né querida Já que é para escolher Um que seja O que vai te abrir As portas da esperança Se você lembra Da parte da esperança Um beijo fazilo Que vocês vivem Oi Fubá Te gosto muito Minhas vizinhas Fecharam a cara Para mim Pois temos um pé De chuchu E subiu a cerca Elétrica delas Já cortei A parte Que ia para lá Mas não falaram Mais comigo O que você faria Eu colocaria Mais a dupla No pé do chuchu Que se for Para elas virar Toda a cara com você E não te incomodar mais O chuchu Está sendo uma benção Na sua vida Taca a dupla Faça o chuchu Trepar por cima Da casa delas até Fubá do céu O que fazer Com o vizinho Que sobe uma escada A noite toda E não deixa Nos dormir Passa óleo de cozinha Na escada E fica só esperando O tropé de noite No outro disso Se achar alguns dentes Na escada é normal Não mentira gente Olha eu preciso de detalhe Eu preciso saber Exatamente Que escada que é essa Vocês moram no apartamento A escada de hotel Ou a escada daquela Que a gente usa Para trepar em cima da casa Eu não sei Fubá Preciso de detalhe Para nós saber Como que nós vamos resolver isso Fubá Na minha reunião De condomínio Eu reclamei De um porteiro Que não fecha o portão Na garagem Agora ele tá de Cú virado comigo O que eu faço Ah querido Ele pode virar o Cú pro lado que ele quiser Ele fechando aquele portão Que é a obrigação dele Você tá no lucro E você tá certíssima Nem que seja Pra ele fechar esse portão Vou parar por aqui Que isso aqui é um canal De família É sim Fubá É um canal louco de família Mas você tá certa Fubá Meu marido tem ciúmes de você Eu só assisto seus vídeos Quando ele não está em casa Fubá E isso é nome de gente? O que eu faço Fubá? Será que o pai Fubá Resolveria esse caso? Beijo e te amo Pode deixar que eu vou fazer Uma simpatia com vela Mel Uma nota de dinheiro E o nome do seu marido Mentira É brincadeira viu gente Olha não importa onde você me assiste Você vai assistir no banheiro No quarto Escondido Trepado em cima da casa Não sei Nem que seja escondido Mas você não me abandone Você tá certíssimo Agora o seu marido Não sei o que fazer Ai acabou Acabou aqui ó As perguntas Ai que dó Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Logo eu volto aqui Gravo mais vídeo pra vocês Vocês aguardem por esperar Adorei aconselhar Fazia tempo que eu não vinha aconselhar Fubá Mas eu adoro dar conselho Eu adoro saber também da vida de vocês É um gosto que eu tenho Saber o que tá acontecendo aí Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir E sorria sempre Fubá do céu Lembra que vocês podem estar Tendo o problema Que você foi na sua vida Põe na mão do seu Jesus E tenha paciência Que vai se resolver Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau